Bom galera, aqui quem fala é o Tercísio Lucas, professor de inglês, espanhol, música e jogador de RPG há mais de 21 anos e estamos aqui com a nossa Deep Web do RPG. Galera, como vocês podem ver pelo título, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a movimentação no RPG sem o uso do papel quadriculado ou do grid, que é pegando uma técnica que vem dos Wargames, dos Board Games, que eu chamo de réguas de movimentação. Talvez tenha outros nomes oficiais, mas é a forma que eu chamo, longe de mim de querer me considerar um especialista nisso. É só uma coisa que eu uso bastante, peguei de alguns jogos de tabuleiro que eu andei lendo ou mesmo jogando, que são essas réguas, galera. Esses papeizinhos aqui, na verdade, eles substituem o grid de uma forma bem consistente, por sinal. Eles servem para medir distâncias e eles fazem com que durante uma aventura o movimento dos personagens seja até mais real do que seria num grid. Vou mostrar para vocês, só mostrar aqui o meu cenário. Que eu montei aqui, então, como se fosse um templo. Aqui temos alguns objetos. Ali algumas estantes de livros. Já tem alguns monstros parados ali. E aqui está o covil das criaturas. Então, esse é o meu cenário. Essa é uma alternativa, galera, para você que, de repente, quer usar miniaturas, quer usar cenário. Esse cenário eu já mostrei para algumas pessoas aí em postagens. Eu fiz ele de isopor mesmo, que eu gosto bastante. Bem tosco, né? Com tudo que eu faço. E miniaturas de papel. Eu gosto muito de miniaturas de papel. Eu gosto mais do que miniaturas de ferro, todas certinhas. Embora eu acho bem bonito também. Mas, como o meu primeiro contato da RPG foi com o HeroQuest, essas miniaturas têm um carinho. Eu tenho um carinho muito grande por elas. E alguns elementos aqui de cenário que eu acabei fazendo de papel. Imprimi, recortei. Nada muito complexo. Umas estantes e tudo. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre como funciona as regras de movimentação. É uma técnica que você pode usar, como eu estava falando, se você quiser usar miniaturas e cenário. Ou, simplesmente, você está um pouquinho cansado de usar o papel quadriculado, o grid. E como funciona? Bom, gente. Você tem isso que seria uma espécie de réguas. Então, essa daqui tem uma divisão. Ela tem oito divisõezinhas aqui, né? Tipo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu tinha falado dois, né? Seis. Aqui tem um, dois, três, quatro. Isso varia. Você faz do jeito que você quiser. É só um pedaço de papel que eu fiz essas divisõezinhas. Então, galera, você faz proporcionalmente ao movimento do seu personagem. Por que eu peguei seis? Porque eu estou usando o Pocket Dragon como parâmetro aqui. E o anão, que é esse carinha aqui, né? No Pocket Dragon, ele tem movimento seis. O que isso quer dizer? Quer dizer que o meu anão está aqui, né? Chegou nesse templo, nesse sei lá o quê. Ele tem movimento seis. Quer dizer que ele pode andar, né? A partir de onde ele está, né? Até seis, né? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, ele conseguiria chegar até aqui, utilizando essa régua. Por exemplo, se meu personagem está aqui e ele quer investigar aquela mesa ali, ele não conseguiria fazer isso no turno dele. Porque a movimentação dele, um, dois, três, quatro, cinco, seis, ia permitir que ele chegasse só até aqui. No caso, os meus vilões, eles têm movimentação quatro. Ou seja, eles conseguiriam andar um, dois, três, quatro. E assim eu vou marcando os turnos. E ele se aproxima um pouquinho mais do que seria um movimento real. Porque, olha só, eu não fico limitado a... Por um lado, para o outro, para cima e para baixo, né? Eu posso ir rodando, posso fazer meu personagem para qualquer lugar que esteja acessível. Então, na verdade, esse método acaba criando um tipo de movimentação mais preciso, como seria uma movimentação real, do que o grid mesmo, em si. E é interessante, isso aqui é bem comum nos jogos de guerra, jogos de escaramuça. Então, olha só, eles chegaram perto. Agora, na próxima, meu personagem, o anão, ele conseguiria chegar aqui perto. E aí eu ia rolar a cena do que ele encontrou aqui. Só que nesse momento, o monstro viu o meu anão. Será que ele consegue atacar? Vamos ver aqui, olha só que bacana. Nesse turno, meu monstro consegue chegar até aqui. Ou seja, ele não conseguiria fazer um ataque direto ainda. Ainda faltou um pouquinho. Isso dá um pouquinho. Então, meu anão, agora ele tem a chance ou de usar isso, a tabela, para sair para algum lugar. Ou ele pode se aproximar e atacar o monstro começando um combate. Esses personagens que estão aqui, dependendo do movimento deles, eles poderiam ir para outro lugar, né? Poderia, de repente, ver aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele é um guerreiro, um guerreiro no Pocket Dragon. É um guerreiro humano, né? Tem movimento nove. Mas, como chegou aqui e está intransponível, ele não poderia avançar. E assim eu vou pontuando, galera. Isso é uma ideia muito simples. Você pode aplicar, só precisa de um pedaço de papel. Esse cenário eu fiz de isopor. A grande maioria, essas miniaturas eu imprimi e colei. E esses objetos aqui, nessas estantes, tudo também. Tudo coisa que eu achei aí. Tem muita gente fazendo isso. Imprimi e fiz. Isso é bem legal, vai substituindo o papel quadriculado. E é um jeito diferente de jogar. Depende de você gosta, ou depende de você não gosta, mas eu acho que vale a pena tentar, galera. Realmente, como eu não sou um cara entendido desse tipo de jogo de tabuleiro, eu uso de uma forma bem simples mesmo, só para decidir a movimentação dos personagens. Provavelmente nos wargames tem uma série de sutilezas e variações desse tipo de regra, de material. Mas é isso, galera. Fica a dica aí, então. Experimentem, cheguem nas próprias conclusões de vocês. O que eu posso dizer é que fica bem legal. Fica bem fácil de você marcar os turnos, até onde um personagem pode caminhar, até onde não pode. À vez dos vilões, fica bem claro até onde os vilões podem chegar, se eles se aproximam ou não dos heróis. Então é uma coisa que traz muitas vantagens na parte tática do jogo. Eu jogo bastante os Dungeon Crawls. Eu jogo bastante Fortaleza de Verdolok utilizando isso. Eu jogo até mesmo o Forgan's Darkness. O que eu faço? Geralmente eu jogo um D6 e o número que cair é a quantidade de quadradinhos que eu posso me movimentar. Então aqui tem 6, né? Caiu 1. Então naquilo, por algum motivo, ele só pode usar 1. Caiu 2, 3. E na Fortaleza de Verdolok eu também faço a mesma coisa. Bom, galera, é isso. Um vídeo curtinho, bem tosco. Isso pode ser usado também no RPG em grupo, logicamente. E aos poucos eu vou construindo aqui minhas masmorras. Foi só o começo aqui com esses pedaços de isopor. Mas eu quero fazer uma coisa bem grande e quero aumentar essas mobílias também. Galera, um abração para todo mundo aí. A gente se vê. Ah não, deixa eu tomar um close aqui. E aí vai terminar aqui. Isso aqui é legal. Um abraço.